Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Amanhã do dia 22 de novembro, uma terça-feira. Vamos conferir aqui neste momento os destaques do nosso informativo, aqui do nosso JC 24 Horas. Vamos aqui para o primeiro destaque. JC 24 Horas, para a Veneza, a amiga Claudiane. Pela passagem do seu aniversário. Foi ontem, né? Ela é feita a nossa amiga, a da Floriana da Ívos, a Ocione. Gente boa, tanto a Claudiane como a sua mãe. Uma das pessoas maravilhosas. Vamos aqui para o nosso segundo destaque. Aqui no Centro de Floriana, homenageia doadores de sangue na Semana Nacional do Doador Voluntário. Foi ontem esse evento. Teve a cobertura do nosso engençado Carlos Irã. Terceiro destaque. Está aqui o Colégio Impacto, está de matrículas abertas para 2023. E anunciou novidade. Essa parte do Colégio Impacto, o nome já disse. Realmente é um impacto na nossa educação. Confere a matéria que você vai se encantar. Quarto destaque, já está a ser exposto com o Carlos Irã. A principal notícia é exposta na edição de ontem, 21 de novembro. E do quinto destaque, o município realiza a primeira campanha de combate à poluição visual. Ela entrevista com a secretária falando sobre essa campanha. E para encerrar aqui no sexto destaque, também a matéria de Carlos Irã, J424 Horas, registra a noite de comemorações da Semana da Consciência Negra em Floriano. Então está aí, são esses os nossos destaques. Daqui a pouco novos destaques estarão substituindo esses aqui, certo? Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Matéria J424 Horas com você. Tchau. Tchau.